Depois da rodada, esse time entra em campo, convidados especiais, lances polêmicos, bastidores e, claro, gols, muitos gols. Daqui a pouco, fique ligado no apito final. Já pensou em ganhar um carro ou uma caminhonete por menos de 50 centavos? Nessa semana no Viva Sorte, são 10 megaprêmios por R$ 4,99. São 5 carros mais 5 caminhonetes. Olha o que eu quero te entregar. Um Kwid e um Moroque. Um Mobi e uma Estrada. Um Argo e uma Montana. Um HB20 e uma Toro. Um Citroën e uma Rampage. Isso mesmo, uma Ramp. 10 megaprêmios por R$ 4,99 é só no Viva Sorte. Compre já o seu. Skate é sinônimo de superação. Seja na vida, no Ralf ou no Corrimão. Tudo que um skatista quer é um obstáculo para enfrentar. E ele não vai parar até acertar. Não importa idade, cor ou gênero. O brasileiro abraçou o skate para valer. E também conta com o apoio do bebê. O banco que entende os obstáculos de todo brasileiro. E juntos vamos inspirar todo mundo a buscar tudo o que imaginar. Banco do Brasil. Para tudo o que você imaginar. Governo Federal. União e Reconstrução. Perdigão é a marca de alimentos mais escolhida do Brasil. Ó, usei calabresa perdigão nessa feijoada, hein? Porque é sucesso no boca a boca. E no boca cheia. Salva-me, 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 salva-me. Gente, vai ganhar, hein? Tempo Rei Ó, Tempo Rei Ó, Tempo Rei Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem? Ó, Tempo Rei Todo mundo perguntou, mas já sabe, só lá mesmo. Boa noite. Boa noite, Dona Narcisa. Aditivada? Quem, eu? Não, Ipimax. A linha de combustíveis aditivados Ipiranga. Fora a de Ipimax, que rende muito mais. Ai, que luxo. É bom que vai mais longe com muito menos. Ai, que rendimento. Ai, que aditivada. Ai, que Ipimax. Ai, que Ipimax. Ai, que aditivada. Ai, que Ipiranga. Eu quero. Eu também. Ipimax. Rendimento Max, pra você ir mais longe. Vem pro Festival de Trufas Cacau Show. Vem que a festa do Brasil já começou. Um lançamento para cada região. Novos sabores e discotos de montão. É o Brasil de nós, da sua é Cacau Show. O Festival de Trufas começou. Três trufas de 30 gramas ou quatro trufas de 12 gramas e meio por R$ 9,90. E sete trufas de 30 gramas por R$ 19,90. Passe na loja. Mais próximo é o acesso em cacaushow.com.br e aproveite. Qual é? Você é o deus da mentira. A linha do tempo... Está se esgotando. Eu sempre fui. E sempre vou ser. Loki. Segunda temporada. Série original. Quer sentir seu cabelo hidratado sem pesar? Novo Dove. 100 milhões de nanomoléculas de água. 100 horas de hidratação. Hidratação potente sem pesar. Novo Dove Hidratação. Xuxa! Oi, Zé. Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o movimento nacional pela vacinação. Tenho uma ideia. Algumas doenças estão voltando e atingindo as crianças e adolescentes. Por isso, a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né, Zé? Está pronto? Eu nasci pronto, Zé! Atualize a cadeneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Procure um posto de vacinação e diga sim à vida. Quem ama vacina, então vacine quem você ama. Vacina é vida. Vacina é pra todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Conheça o alarme monitorado Verissuri. Capaz de antecipar invasões, monitorar o ambiente e proteger, graças à central de monitoramento 24 horas que avisa a polícia. Solicite agora verissuri.com.br NervoCalme é assim, te acalma com muito carinho. É você, Zé, em 24 horas. NervoCalme é assim, te dá aquele sono gostoso com muito carinho. NervoCalme. Você, Zé, em 24 horas. Uma viagem no tempo une Claire e Jane. Ao voltar, ela reencontra Frank, seu marido. E amanhã, depois do perrengue do dia, será que Claire vai esquecer o passado? Outlander, na Band. Perrengue na Band. Oferecimento. Viva a sorte, realizando sonhos aqui na Band. Boa. Envolvendo.